Fala galera, Couto aqui, passando por avisar que esse vídeo que você vai começar a assistir agora ele foi gravado em outubro de 2022, em Berlim, na Alemanha numa Tattoo Supply muito bacana, que fica embaixo da estação de trem então em alguns momentos você vai ouvir o trem passando, mas não desiste do vídeo porque o conteúdo é bacana, beleza? Eu fiz o possível, não sei direito porque que não consegui anular totalmente esse ruído não sei porque esse vídeo ficou sumido por basicamente um ano mas assiste aí, beleza? É nóis Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Couto, Tattoo aqui e hoje eu estou na Alemanha, em Berlim, vim mostrar para vocês em primeira mão uma B-Shop Power Wand, que é o novo conjunto da B-Shop com a Critical o pessoal já usava muitas baterias com a Critical aqui a gente tem um estudinho, é bem maior do que o anterior, o que é só a normal é tipo metade disso, talvez até menos vou mostrar aqui para vocês o kit, esse kit completo é aproximadamente 1.500 euros então é uma máquina bem carinha assim, ela é mais cara do que uma Sol Nova Unlimited todas essas máquinas top de linha, eu diria que ela está mais cara no momento aqui vem um kit para carregar, o dockzinho para carregar duas baterias ao mesmo tempo esse kit vem com uma entrada RCA, um módulo RCA além disso, duas baterias da Critical a primeira bateria é um pouco maior é legal que o módulo é só de enfiar, não tem que rosquear nem nada e essa aqui é a menor, a máquina tem exatamente o mesmo tamanho do anterior mas ela foi feita para poder trocar o módulo então se eu segurar aqui, vamos ver se está com bateria acho que essa aqui está sem, eu vou colocar o outro mas é legal para mostrar o quão fácil é tirar e colocar então, tirei aqui, olha só, só encaixar vou pegar o grande para ligar para vocês aqui ela continua pequena, mesmo com o grande ela continua menor do que a Sol Nova Unlimited, por exemplo então essa máquina foi desenhada para ser usada com bateria o design é um pouco estranho, porque essa parte de baixo é arredondada e aqui em cima é quadradão para preservar a característica da fonte Critical que era quadradinha então vou ligar aqui, é no botão do meio aparece o símbolo da B-Shop com a Critical 89% de bateria máquina extremamente silenciosa muito rápida, muito boa simular como se eu estivesse tatuando e lembrando que essa é a versão maior com a outra bateria, olha só, ela diminui, legal diminui um dedo você tem a opção de segurar para diminuir rápido segurar para subir rápido ou ir de 0.1 em 0.1 essa bateria dura em média 4 horas e essa em média 6 horas 6, 7 horas eu achei um pouco pouco, para ser sincero mas às vezes eles tiveram que tirar espaço de bateria para abrir esse espaço aqui dentro faz sentido que seja um pouco menos do que a bateria tradicional mas de qualquer forma é uma bateria da Critical então tem altíssima qualidade motor da B-Shop também obviamente muito bom se a gente deixar só a máquina é a parte mais pesada a bateria na verdade bem leve continua sendo leve e surpreendentemente se você colocar o módulo do RCA ela fica um pouquinho maior do que ela fica se ela fosse a B-Shop One de comum mas aí é isto muito legal né se você quiser saber mais detalhes sobre a máquina saiba que ela é exatamente igual a B-Shop One de tradicional só mudou porque agora ela foi feita para ser sem fio aqui vem o carregador do dock e aqui o RCA e um lubrificantezinho também esse cabo RCA é de excelente qualidade obviamente né por esse preço tudo tem que ser muito bom é isso galera primeira mão primeiro review aí que eu estou vendo brasileiro da B-Shop Power Wond muitas graças por ficar até o final do vídeo não esquece de se inscrever deixar um like compartilhar ajuda a crescer o canal que dá muito trabalho lembra que eu tenho um curso online na Hotmart o link vai estar aqui embaixo no vídeo me segue nas redes sociais principalmente no Instagram tem sempre muito material legal por lá também e para finalizar como eu sempre digo sobre a máquina indico demais o valor é um pouco puxado no mercado até hoje mesmo tendo passado quase um ano do vídeo mas se você tiver oportunidade e estiver dentro das suas condições indico fortemente